E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de arena no Plants vs Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos tentar criar alguns decks para o torneio reforçado da Noxplosiva, beleza? Se você quiser ver as outras arenas que eu já completei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Vamos lá então, torneio reforçado, ou seja, adubo ativado, né? Olha que maneiro, rapaz Bom, vamos lá Dá para tirar um print daquilo ali e fazer uma thumb Não começou, vou cortar até começar, já já eu volto Começou galera, vamos lá então, arena Vambora, deixe, eu fico em décimo lugar, rapaz, fui mal, hein? Mas enfim, faz parte Deixe aí nos comentários o deck que vocês estão usando, beleza? Eu vou ler a galera também, recomendo muito que leia aí os comentários, né? Torneio, né? Reforçado é o mesmo torneio do vídeo passado Mas com plantas com adubo ativado Eu recomendo vocês também assistirem o vídeo passado Que provavelmente alguns dos decks que a gente testou Pode funcionar aqui nesse torneio também, beleza? Dá para ver que o próximo torneio eu tiro o vão Um torneio de dois minutos Eu gosto muito de torneio de dois minutos, né? A gente já decide rápido ali Tá aí, ó Mas esse torneio a gente deixa para um próximo vídeo, beleza? Vamos aqui reforçar da Noxplosiva Bora, estou sem vitória nenhuma Vamos tentar vencer muitas partidas Para ver o deck dos oponentes E, né? Quanto mais vitória Mais decks fortes a gente enfrenta Aí a gente descobre decks brutos aí nesse torneio Vamos ver, né? Deixa eu só conferir uma coisa antes aqui, ó Mas, enfim, é o que a gente viu, quer ver, ó Aqui, tá vendo? Ela não está dourada Se ela não está com o fundo dourado Igual essa daqui É porque ela não tem adubo ativado A gente já sabia que não dava para usar adubo nela Mas aqui meio que é uma confirmação, né? Vamos lá, vou fazer o primeiro deck Já já eu volto aí Estou de volta, né? Vou fazer o primeiro deck O combo de Narcisa e Óleo que prejudica Nos torneios com adubo ativado Certas plantas são muito importantes Principalmente aqui é a pera judica Se você tiver ela Pode usar ela em qualquer deck Se você tem um deck de ervilha Usa a pera judica nele Que vai dar mais ponto Se você tem um deck perfurante Usa a pera judica nele Que vai dar mais ponto, beleza? Então, torneio com adubo ativado A pera judica é muito importante Salve a solar é muito importante também, tá? Já vem com adubo ativado Já abrange, né? Já pega vários zumbis de uma vez só Gera muito sol também, né? Tem também aqui, ó Aqui a turbinada não está funcionando, né? Tem essa aqui também Que é boa com adubo ativado Mas... Tá proibida aqui nesse torneio Beleza? Acho que é isso, né? Bom, galera, esse é o campo Eu enchi de planta A verdade é essa Outra coisa Se você tem Se você comprou A imitadora Recomendo que você Imite Ou você use ela Na pera judica Pra você ter duas peras judica Pra jogar E vai ajudar demais Beleza? Vamos lá então Vamos nessa Vamos ver se esse deck Vai fazer muito ponto Pode ser que não faça, né? A gente tem que ver Vou explodir esse carinha aqui Faz um Narciso Eólico aqui Tá Tem a menta do Narciso Eólico Eu vou fazer isso aqui, ó Olha lá A pera judica Ela pega no devorador, galera E transforma ele de uma vez só Em um zumbinho, velho Isso é muito forte Ela pega no devorador E pega em todos ali Que estiverem ali perto, né? Então, ó Essas plantas São plantas que Tô falando da pera judica Da sálvia solar também Elas são plantas que Funcionam bem Em qualquer deck aí De torneios com adubo ativado, galera Pode ter certeza Que elas funcionam bem Se você tem um deck É Sei lá Perfurante, sabe? De outra classe Se você colocar a pera judica Eu tenho certeza Que ele vai fazer mais pontos Do que já faz Beleza? Porque são ótimas plantas Com adubo ativado São violentas Beleza? Tô usando lá na frente também De vez em quando A vinha explosiva É A própria aqui, nós, né? A nós É Todo mundo pode usar a nós É uma planta que tá aí Nesse torneio Pra todo mundo usar Então Recomendo demais também Beleza? Eu vou até acelerar o tempo aqui Que os zumbis Não estão conseguindo nem chegar aqui, galera O narcisiólico Ele é uma planta Que trava os zumbis Né? No que ele trava Esses zumbis Ele Não deixa ele se movimentar tanto Aí esse devorador maluco aí, ó Ele não tem aquele movimento De bater a A guitarra dele no chão, né? Ó, tamo com um milhão e meio Tô na primeira vitória Eu quero ver o deck dos oponentes Quero ver também Tô ficando sem espaço Pra usar apenas o dica, né? Eu quero ver também É A pontuação dele, ó Tamo com um milhão e oitocentos mil Ele passou de um milhão já também A pontuação dele tá boa, né? É, pra quem não sabe Isso aqui é um combo Por quê? Porque uma habilidade Que o narcisiólico tem É que ele É Destrói os zumbinhos Assim que aparece um zumbinho Na frente dele Ele manda, tá vendo? Eu vi o que aconteceu aqui agora Ele Simplesmente joga o zumbinho pra longe Faz ele sair voando Beleza? E olha que, galera Eu fiquei com um adubo aqui E não usei, tá? Foi um erro, velho Pra eu ter usado Mas, sinceramente Não tinha nem muito lugar ali pra usar Eu enchi o campo ali E Os zumbis não conseguiram Chegar nem no meio campo ali direito Uma coisa é certa Esse deck é bom pra controlar o campo Agora A pontuação A gente vai ver Daqui a pouco Quando a gente conseguir mais vitórias A gente vai ver Qual é a média desse torneio E vamos ver se 2 milhões e 500 É uma boa ou não Venceu a primeira O oponente aqui fez 1 milhão e 300, né? Tá aí o deck Então, ó Pera Judica Pode usar Sálvia Solar Aquela Violeta encolhedora Só que não dá pra usar aqui nesse torneio Porque ela está proibida E se não me engano A classe dela também é proibida A classe dela é proibida também Não pode usar plantas Mágicas, né? Vou fazer mais decks Já já eu volto aí Tô de volta, galera Vamos com a Bomba Arroz Gordenta agora A única diferença do outro deck É que eu tirei o Narciso Eólico E a Menta do Narciso Eólico Coloquei a Bomba Arroz Junto com a Menta dela Vamos acelerar o tempo E vamos ver Como é que ela vai sair aí, né? Ela não afeta aquele zumbi congelado, né? A gente já leva ele aqui Já joga ela aqui também E vem com Pera Judica Como eu disse Pera Judica funciona bem Em qualquer tipo de deck aí Que você for usar Principalmente nesses torneios reforçados Beleza? Tá aqui Salve a Solar Produz o Sol Vem aqui em cima Pô, esse zumbinho lá em cima O que ele tem que dizer aí? O que esse zumbinho tá achando que é? Não, pera aí, ué Então eu vou encher de Pera Judica agora A verdade é É bom que abriu o caminho, né? Abriu o caminho pra pôr Pera Judica E vamos colocando Explode Faz essa de novo Mais Pera Judica É, eu vou carregar a menta Era pra eu estar usando esses adubos Estou esquecendo, né? E a menta faz com que a planta Se modifique completamente E fique muito mais forte Então Sempre é bom usar as mentas Já vou usar aqui de novo Aqui embaixo Explode aqui Ó, esse deck Pelo que eu tô vendo Nessa pontuação agora Ele já tá um pouco melhor Que o outro, né? A gente vai passar A pontuação do outro Vamos ver a pontuação Do oponente aí Ver até onde ele vai Né? Mais Pera Judica Salve a solar A salve solar A salve solar tá aqui É mais pra eliminar os zumbis, galera Porque pra produzir sol Não precisa muito Se bem que eu tô usando um sol ali, né? E ela tá ajudando um pouquinho Mas Esse torneio tem muito sol, né? Ó, 3 milhões e pouco Fala dela Vamos continuar aqui E outra coisa, né? Já que todo mundo pode usar A noz explosiva lá na frente Nox explosiva, né? Eu vou falar direito Enfim É... Eu recomendo fazer o que eu fiz aqui Nos dois decks Fazer pelo menos Essas três fileiras dela lá na frente Que ela já segura bem E já faz uma pontuação boa, tá? É... Na maioria das vezes, galera As plantas Que o torneio te dá No caso, o torneio Deu hoje pra você usar, né? Nesses últimos dois torneios aí A noz Correto? Geralmente essas plantas Que o jogo te dá Elas não são tão úteis No torneio Mas essa aqui tá sendo, tá? Ó, 4 milhões Eu acho que é uma boa pontuação aqui Já foi bem melhor, né? Vamos colocar 5 milhões Porque 4 milhões e 900 É praticamente 5 milhões, né? Tá aí É... Tipo Foi bem melhor que o outro deck Que a gente fez E o oponente fez 1 milhão e 900 mil pontos Beleza? Usou um deck ali sombrio, né? Vamos nessa Eu vou continuar Vou testar mais decks Já já eu volto aí Tô de volta, galera Bom, vamos com o deck sombrio É... No deck aqui Eu acabei tirando A Sálvia Solar Porque eu precisava de três slots Pra colocar tanto a menta Quanto a morteira E a Dama da Noite E também a Sálvia Solar, né? Ela destruía alguns zumbis Produzia sol A gente tem também A produção de sol aqui já também Beleza? Vamos nessa Com calma Deixa eu vir ali Pera Judica Aqui é você, né? Já puxo aqui, ó E vamos ver até onde vai O deck sombrio, velho Será que eu vou me manter ali Bem? Tô sem a Sálvia Solar, né? Vamos ver o quão importante ela é Ela ajuda, mas Vamos ver, né? Explode aqui Pera Judica Faz a Noz Beleza? Lá na frente Eu gostei De ser a Noz explosiva E todo mundo poder usar Que aí dá pra fazer Pontuação maneira Usando ela Tô esquecendo de usar a Menta É brincadeira A Menta é uma das coisas Mais importantes Eu não tô usando Vamos a Menta, né? Ó Sempre olha pras Noz lá na frente Pra ver se não foram Muitas delas foram destruídas Que aí Você repõe Que é muito importante Ficar a fileira de Noz lá Protegendo Que se o bobo da corte passar, velho Ele limpa seu campo Ó Deixa eu ver como é que tá lá, ó Destruíram algumas Vou tentar repor aqui, ó Né? Vamos ver a nossa pontuação No final Tô usando a Vinha Explosiva Que é muito importante também, né? Aqui no meio Carrega a Menta Usa Dois milhões de pontos Esse devorador é muito resistente, né? Mó chatão ele Transforma Tira daqui Faz esse Ó Deixa eu ver Acho que abriu o caminho Ó, abriu o caminho Ó o perigo, ó O bom da pera judica É isso também A própria pera judica Que você coloca ali Ela tanca um ataque Do devorador, tá ligado? Já que ela tanca um ataque O devorador tem mais dificuldade Pra ele bater aquela guitarra dele Chatona lá e E atingir Suas plantas, né? Esse zumbinho do rock ali Ele é Resistente, hein? Fala dele Explode Vem aqui Ó, com relação ao nosso campo Tô aqui já no final da partida A gente não perdeu, né? Perdemos um pouquinho de planta Mas a maioria tá ali ainda Correto? Então Aquela proteção de nós Lá na frente Ela é muito importante Muito importante Ó, 3 milhões e pouco Tá aí, ó 4 milhões 4 milhões Estamos na terceira vitória O oponente fez 2 milhões e 200 Tá aí o deck dele Beleza? É, vamos continuar Tem pinhata pra abrir agora Na terceira vitória Vamos abrir Psicouve A lendária E Disparerviria Beleza? Vamos lá Vou continuar 4 milhões Tomara que eu vença No mínimo As próximas 3 partidas Que a gente vai ter Uma ideia melhor Das Da média de pontuação, né? Desse torneio Beleza? Já já eu volto Então de volta, galera Vamos aqui pro deck de ervilha Beleza? Aqui está o deck, né? É o seguinte, né? Fiz aqui só no meio Pra eu não precisar Proteger tantos lados Só que tem um problema Vou até fazer mais isso aqui O bobo da corte O bobo da corte É um problemão Porque ele vai destruir As nozes mais rápido Então, temos que ser rápido Em usar também A pera judica Posso usar aqui atrás Aqui É... Vou fazer o tronco depois Pra ele ficar com o adubo ativado Beleza? Vamos lá Vou fazer aqui já, ó Ó, lá vem o bobo da corte Bobão Pera judica Já afeta lá na frente Vem o tronco com o adubo ativado Carrega a menta Usa Pera judica E vem o tronco E vai fazendo lá também, né? Lógico A noz A noz explosiva Ajuda muito Ó como é que nas laterais Já está tudo sendo tomado, né? As laterais não tem problema Porque Estamos focando em proteger o meio A gente tem que focar no meio Posso até pegar o próprio tronco, tá, galera? O próprio tronco E fazer... Usar ele de proteção ali no meio, tá? Você pode usar ele também Quando a noz carregar É importante já usar Pera judica sempre, tá? Fica... Agora fica de olho aqui, ó Pera judica e noz Fica de olho na pera judica e na noz E eu tô com o adubo aqui Eu vou usar aqui pra fazer na menta Esqueci Acontece, né? Às vezes dá um errinho Quando você vê que a sua defesa Tá sendo invadida Você coloca até o tronco lá, tá ligado? Até o tronco lá Pra segurar Que ele segura um pouquinho Eita, ele invadiu, velho Mano, olha como é que é rápido, velho Eu nem vi, mano É o bobo da corte, velho Tem que ser... Tem que ficar esperto com ele Ó, lá vem ele de novo Boa Tem que ficar esperto com ele, velho Ele é... Você piscou, perdeu o campo Eu não vou acelerar o tempo, não Não recomendo, hein, galera Acelerar o tempo, não Porque vocês viram o que aconteceu aqui, né? Eu acelerei um pouquinho Pisquei o olho O bobo da corte acabou com a fileira ali Mas a gente tá com o campo vivo ainda O campo ainda está Ali funcionando, né? Faz as peras judica também no meio, né? Vai fazendo ali Se você não tiver peras judica, galera Aí você usa A própria cereja bomba Pra tentar eliminar, né? Cereja bomba Ou alguma planta barata ali no meio Só pra servir de... Sabe? De proteção pras suas plantas Né? E quando tiver Quando você tiver a oportunidade De desbloquear a pera judica Desbloqueie, beleza? Quando tiver a perseguição da pene dela Desbloqueie Porque ela é a planta mais importante Pra torneio com adubo ativado Ela é a mais importante Pra esse tipo de torneio Eu vou fazer Dex ali, tá, galera? De explosão Dex ainda sem usar a pera judica, beleza? É que ela ajuda muito Olha a nossa pontuação Olha que beleza E não perdemos o campo É claro que Quase perdemos o campo ali Umas duas vezes Porque tem que ficar atento Eu fui acelerar o tempo ali Pisquei o olho O... O bolo da corte Praticamente quase limpou meu campo ali Né? O deck do oponente Ele produziu o sol E ele fez Batata Mina Primitiva Ele explodiu tudo E usou a Urzi também Urzi Usou Urzi Usou a Urzi Né? Tá aí, vamos nessa Então de volta, galera Vamos com um deck de choque Eu não tô usando a pera judica Se você tiver Use, beleza? Eu não vou usar Porque eu já usei muito E vocês sabem, né? Eu já disse um monte de vezes É... Ela ajuda qualquer deck Então ajudaria esse aqui também Mas vamos mudar um pouco, né? É... Resolvi pegar a Batata Mina Primitiva Que também É uma boa planta Pra você de vez em quando Fazer ela ali Que ela é vantagem, né? E ainda vai explodir Vai levar muito zumbi Vamos nessa Tomara que esse deck vença Tô querendo muito vencer Essa partida aqui Pra continuar Na sequência de vitórias Fiz lá Uma torre ali Uma torre não, né? Um muro Gigantesco De... Nossa Ó, você pega aqui, ó A Batata Mina Coloca lá na frente Beleza? E pronto Ela vai dar uma eliminada maneira Aí deixa ela carregando ali Certo? Bom, dá pra fazer mais um jogo Que eu nem vou fazer Eu vou tentar Proteger mais Beleza? Eu tô com a vinha aqui Se você tem a vinha também Recomendo demais, né? Ó, Batata Mina A Batata Mina carregou Usa Usa ela que ela vai ajudar Olha como é que ela elimina De boa, né? Aqui temos um problema Aqui eu tô com pouco sol E eu tô com Tô sem adubo Então a questão aqui vai ser Torcer pro deck segurar bem aí A pressão Até eu ter um pouquinho de sol Olha a Batata Mina ajudando Lá na frente Eliminando, né? Ela é maneira Deixa ela carregando Ela tem um tempo de recarga alto, né, galera? Mas vale a pena esperar essa recarga dela Pra poder usar Eu poderia ter feito também o seguinte Eu poderia ter pego uma produção de sol, tá? Mas aí se eu pego uma produção de sol Eu vou ter que tirar uma outra coisa do deck E que eu tiraria a vinha, né? É, acho que até recomendo, tá, galera? Eu tiraria a vinha E colocaria uma produção de sol Porque eu tô com pouco sol aqui Eu queria estar fazendo mais Batata Mina primitiva Porque ela dá um controle de campo bem grande Boa Ó A disputa aqui tá acirrada Pode ser que a gente vença, pode ser que não Eu vou usar a menta aqui de choque agora Vai dar uma ajuda Boa Carregou aí, ó Né? Vamos ver se a gente consegue dar uma disparadinha Será que dá? Sei não, hein? Aí, ó Carregou Usa Batata Mina Ela serve também pra ser essa planta estilo Pela Judica aí De vez em quando você usar ela aí no campo Beleza? A gente tá o quê? Na quarta vitória? Eu acho que é quarta ou quinta, não sei Depois eu vou ver Tomara que eu vença aqui, velho Será, velho? Tomara, hein? Tá disputado Tá maneiro aqui a partida Vamos ver Tinha que levar aquele devorador ali pra gente garantir Mata esse devorador Mata esse devorador Boa Vamos lá O oponente não dispara na pontuação, não O oponente Fica aí Não dispara, não Você fica aí, ó Ó, vai disparar Eu já tô vendo, ó Ó O jogo é louco, ó Ó Ó Olha lá, ó 2.900 Quase, hein? Quase, hein? Fizemos 3 milhões Estamos aqui, acho que é na quinta vitória Eu vou ver já, já 3 milhões de pontos O oponente fez um deck Ó, tem aqui a Flor Balão Que a gente tem que testar também Colocou aqui como sendo uma planta meio que secundária Usou planta de fogo sendo o principal Olha que interessante Salve a solar O que eu disse da salve a solar, né? Muito importante essa planta Tá aí Eu tô o quê? Estamos na quinta vitória O oponente fez ali Deixa eu ver 2.900.000 Tá Dá pra ver um pouquinho aqui, né? 3 milhões Vamos pôr 3 milhões 3 milhões de pontos Na quinta vitória Tô enfrentando um cara que fez 3 milhões Vamos ver na sexta Pra gente tirar uma Conclusão melhor também Vamos abrir essas pinhatas aqui 30, ô louco Quase Beleza Oh, peraí, mas Eu abri 6 pinhatas agora? Não era? 3? Era pra ser 3, ué? Geralmente é 3 aqui 3 aqui, não Aqui eu abri 6 agora, não? Rapaz E vai ser 10 na sétima? Geralmente esses valores De 10 pinhatas Na sétima vitória Vem no último torneio, não? Rapaz Eu não sei Posso estar ficando louco Vamos lá Vou testar mais decks Estamos na sexta vitória Não sei se eu vou ganhar daqui pra frente, não Mas vamos ver Já já eu volto Tô de volta, galera Vamos com aquele deck lá Aleatório Deck doidão Que simplesmente você pega as plantas explosivas E coloca lá na frente Sai explodindo Né? É... Peguei uma produção de sol Que eu acho útil Vai que esse sol acaba Aí ferrou Beleza? Vamos nessa Tô de volta, galera Enchi o campo aqui de batata mina Porque a gente tá com muito sol Vamos nessa Deixei a última fileira aqui pra fazer Esse carinha Beleza? E agora é aquilo, velho Explodiu lá A gente vai e explode lá de novo Vai fazendo isso aqui, ó Vai fazendo isso aqui A menta Vai usando Mais batata mina O deck é isso O deck é você sair explodindo lá na frente Eu vou acelerar o vídeo Porque não vai ter muita coisa Que eu vou fazer, não É só plantar lá na frente e pronto Beleza? Já já eu volto, hein? Tô de volta aqui, galera Mano, a disputa tá acirrada Não sei não se vai dar pra ganhar, hein? Tamo na sexta vitória aqui Vamos ver o que vai acontecer Batata mina, salva nóis Vira o jogo pra nóis Ih, não virou Não Não Nossa Quase ganhamos, velho Mas, ó Tamo na sexta vitória Sexta E o oponente fez 3 milhões e 400 Usando um deck ali De bomba arroz Usou um pouco da urze Salve a solar Ué, salve a solar A importância dela, né? Fez quadranabo Provavelmente na batata mina, né? Por aí que ele ia ter feito, né? Então, ó 3 milhões e 400 mil Eu vou colocar, galera A gente enfrentou um oponente Na quinta vitória Que fez 3 milhões Se eu não me engano Foi 3 milhões? Acho que foi Vamos colocar, então Sei lá 3 milhões e 100 mil Como sendo média Pra essa arena 3 milhões e 100 mil Então, esse próprio deck Que a gente tá usando Chegaria na quinta vitória Ou até sexta Poderia até que eu, né? Dava até pra eu vencer esse cara Se eu fosse um pouquinho mais rápido Enfim Mas tá aí É, então Tô suando aqui Meu quarto tá quente demais É 3 milhões e 100 mil Pontuação média Dessa arena Pontuação média Que eu digo assim Pra, na minha opinião Ser um deck Bom pra arena Se o seu deck Fez mais de 3 milhões E 100 mil pontos É um bom deck Na liga de Jade, tá? Se você tem uma liga abaixo Eu tô na liga de Jade aqui Se você tá numa liga abaixo A pontuação média vai diminuir Beleza? Tá aí, ó Vamos nessa Vamos continuar Perdi Estamos na sexta vitória Agora é o seguinte Eu vou Já que a gente perdeu Eu vou testar uns decks malucos aqui Não é verdade Tem que testar Tá, já eu volto Tô de volta e galera Eu vou testar o deck aí De flor balão Eu comentei sobre a perjudica Sobre a batatamina primitiva Pra ser uma planta secundária aí No seu deck Que ajuda Tem também a tele batatamina Então pode usar ela também Mas sempre use ela Na fileira da frente lá Beleza? Na fileira da frente Certo? É Vamos lá Vou montar o campo Já já eu volto aí Tô de volta e galera Fiz esse campo Tive que fazer isso Não posso encher Porque A flor balão É uma planta cara Né? Aí a gente faz o seguinte Faz um monte de flor balão Ela vai fazer aí O ruína gumelo Aí a gente vai E faz o O Quadranabo Nela Vou usar a menta Aqui Não tem Por que segurar essa menta Vou tentar controlar Na frente um pouquinho Também, beleza? Quadranabo Explode aqui Faz esse aqui Vem aqui Ó, vai ser maneiro Isso aqui, hein? Parece que tá indo bem Como eu sempre digo, né, galera? Deixe nos comentários, beleza? O deck que você Criou aí Que você tá usando Ó, vamos lá, ó Ou Segura Segura Limpa o campo Tá aí Ué Esse devorador sobreviveu, cara Como assim, mano? Faz nem sentido isso, hein? Bora Vamos ver É bonito de ver Pelo menos, né? É bonito de ver Ó Espera um pouco Espera um pouco Controla Mais um aqui Vou esperar explodir Pra ver se vai levar Esses devoradores, né? Menta Então aqui Já temos um problema Posso usar aqui A explosão Do próprio balão Dela Mas é uma explosão Ali Dá uma pontuaçãozinha Mas não sei se é muito A gente vai ter que ir Segurando aqui Acho que aqui agora Deu ruim, né? Esse deck Digamos que ele tem Todos os decks Que precisam muito De adubo Igual esse aqui Digamos que ele tem Um tempo de vida, né? Depois que o adubo Acaba Neste torneio aqui Nesse caso Depois que o adubo Acaba O deck Já era Pontuação foi Por enquanto Tá 2.700.000 ali Por aí, né? Vem aqui Aqui na frente Boa Então é isso A nossa média Que a gente viu Foi 3.100.000 Tá um pouco abaixo Da média Por enquanto Acho que a menta Não vai dar pra carregar Será que dá? Seria muito bom Se desse, hein? Acho que vai dar, hein? Boa Deu pra carregar Espero o campo Encher um pouquinho E usa Tá aí 3.000.000 Tá ok É um deck Não é deck ruim E não é um deck muito bom É um deck mediano Né? Com esse deck Você vence aí Uma 5 6 eu acho que não Mas uma 5 você vence Né? Tá aí Vamos lá Vamos continuar Já já eu volto Tô de volta Vamos testar A perupulta Eu não peguei a menta dela Por quê? Olha o que eu tenho aqui O próprio milho A milhopulta Serve como uma planta Que ajuda demais Porque ela vai travar os zumbis Né? Então se vier um devorador Bruto aí Que você não consegue matar Isso aqui é tipo Um combo também Né? Porque aí vai acumulando Os perus ali No devorador Aí né? Enfim Mas essa planta aqui A milhopulta É muito boa também Em torneio Com adubo ativado Beleza pessoal? Deixa eu só Completar isso aqui E vamos lá De vez em quando Usa ela Ela vai travar os zumbis E você vai e mata É tipo um combo mesmo Certo? Daí ó Vou fazer ela lá na frente Travou um pouquinho Já ajuda E ela Ela aqui Tá aqui Só pra isso mesmo Beleza? Só pra dar essa travada Porque o próprio dano Que ela causa Não é um dano muito grande Então Um dano muito alto No caso né? Então ela tá aí Pra ser um Pra ser Como é que fala? Um Operário Digamos assim Né? Tá aí pra ajudar Faz aqui na frente Ajuda a controlar Um pouco o campo Tem também O próprio Aquele gelo Né? O Alfaceberg Alfaceberg Também serve pra isso Mas o Alfaceberg Se eu não me engano Ele tem um tempo de recarga Um pouco mais alto Né? Já o milho Aqui rapidinho Você pode jogar Outro milho Beleza? Aí dá Aquela travada Bruta Se você tiver Sendo Invadido Por muitos Zumbis Aí Recomendo usar E é uma planta Que todo mundo Tem Todo mundo Tem Eu não lembro Em qual mundo Você desbloqueia ela Acho que é no Mundo dos piratas Né? Posso estar errado Mas eu acho Que é lá Faz ela aqui Travou o zumbinho Ali atrás O zumbinho Vai ser morto Ou seja Eu deixei de perder Algumas plantas Por causa dela Do milho Né? Acabou aqui Mano Eu tô com o adubo Guardado aqui Pra que negócio? Usar na menta Aqui Eu vou ter pegamento Da perupulta Eu tocaria Eu tocaria a menta De explosão Pela menta Da perupulta Mas Eu esqueci Foi mal Será que eu vou perder? Não é possível Toda brincadeira Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Boa Bom Essa planta Esse milho Ele é bom Pra qualquer deck Funciona bem Certo? Esse deck Não foi bem Tô com 2 milhões Ali 2 milhões É uma pontuação Bem baixa Quase perdemos A verdade é essa Eu digo assim Pontuação bem baixa Aqui pra Liga de Jade Que eu tô na segunda vitória E quase perdi já Né? Mas esse milho Se você tiver Sendo invadido Você tá com o deck Lá E seu deck Tá sofrendo muito Use o milho Beleza? Ele segura bem Beleza? Além do que Ele fica ali no campo Um pouquinho ainda Claro que é um dano Bem básico E bem baixo Que ele causa Mas fica ali no campo Um pouquinho Beleza? Já o deck em si Da perupolta aqui Sozinha Não funcionou tão bem Com a meta dela Faria mais ponto Com certeza Mas eu não sei também Até que ponto É Se tornaria um deck bom Vamos dizer assim Né? Bom, vamos lá Vamos continuar aqui Já já eu volto Galera, tô usando aquele mesmo deck Só que eu tô aqui com a meta Da perupolta Eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar o vídeo E eu vou vir no final da batalha Pra gente ver a diferença De pontuação Se é que deu, né? No último deu 2 milhões Já já eu volto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tô de volta, galera Tá aí, ó Cheguei aqui no final 2 milhões e 500 mil 486 Olha, deixa eu ver 36 Então 2 milhões e 400 mil Então teve uma diferença De 400 mil Pro deck Sem a menta Para o deck Com a menta Beleza? Então a menta realmente Faz diferença, né? Tá aqui o deck do oponente Ele simplesmente pegou Um monte de explosão E fez, né? Tá aí A ideia é boa também Ele pode ter enchido O campo antes E depois ficou explodindo Ficou explodindo Explodindo, né? Tá aí Bom Vamos abrir essas pinhatas aqui Beleza Tá aí É É 6 pinhatas ali mesmo Deixa eu só dar uma olhada Que era pra ser 3 Aqui, ó Aqui tá sendo 6, ó Geralmente é 3 aqui 3 aqui E 5 aqui Então é 6 Aqui é 3, na verdade Aqui é 6 E aqui é 10, né? Geralmente vem 6 E 10 No último torneio 6 e 10 E 6 aqui também E 6 mil moedas aqui também E 14 mentas Mas aí fizeram meio que uma mescla, né? Fizeram uma mescla Né? Bom, vamos lá Vamos continuar Recomendo que vocês leiam os comentários E também assistam O último vídeo de arena Que é desse mesmo torneio Só que sem ser reforçado Pode ser que algum deck daqui Ele funcione bem nesse aqui também Beleza? É Vou fazer mais decks aqui Já já eu volto, hein? Tô de volta, galera Também importante em torneios Com adubo ativado A menta Perfurante Perfura a menta Você usa Ela faz as pedras espinhos, né? Além do mais As pedras espinhos Vêm com o adubo ativado Então Faz a pontuação boa Vou até usar ela aqui agora Nesse deck É de fogo, né? Vamos nessa Tô de volta, galera Bora Vamos nessa Acelera um pouquinho Para Ó Menta Pela judica Sempre usar, né? Tem a menta ali De perfuramento Eu vou esperar Acabarem com a primeira fileira Lá de noz Lá Noz explosiva, né? Ó Acabaram a gente usa Aí vem com o adubo ativado Só que eu vou ter que esperar agora Que se eu fizer ela de novo Eu vou atrair os zumbis Aqui pra frente, né? Tem esse problema aí Também com aquelas Pedra espinhos Lá na frente Você não consegue plantar Tipo Essa noz aqui Que é um problema também, né? Mas enfim As pedras espinhos Estão lá causando dano Vem aqui Explode ali Por enquanto Esse deck tá segurando bem Tem a menta de fogo também Que eu posso usar, né? Inclusive eu vou usar Essa menta de fogo Carrega Usa Acelera O deck Esse deck Ele é muito seguro, né, galera? Olha como ele é um deck Que você não precisa ficar Né? Se esforçando Segurando os zumbis Que a própria planta Principalmente ali A incendiária Ela é uma planta Bem segura É uma planta Que mantém o desempenho Aí do deck Mantenha o deck protegido, né? É sempre bom Você continuar fazendo Lógico, né? Mas Se quiser mais ponta É melhor continuar fazendo Ó Ali já abriu bem o caminho Eu faço isso aqui, ó Olha que beleza, né? Aqui na frente Peira judica Aquele zumbinho ali Trollou, hein? Troll, hein? Ele é troll Tá aí Um milhão e seiscentos Será que eu vou perder? Brinca, não Tentar segurar aqui, mano Tem essa aqui também Tem um adubo maneiro Eu vou ativar o carrinho aqui, velho Não quero perder aquela planta ali, não Aqui Você Peira Dois milhões Esse cara ali vai passar, hein? É um danado, né? Vai destruir a torre Fazer o que, né? A torre não A camada ali, né? A fileira Tá aí Vamos ver se eu vou conseguir a vitória Não sei não, hein? Será? E Vencemos Essa pontuação Não chegou, né? A nossa média Que a gente viu Três milhões e cem mil Não chegou a três milhões e cem mil Mas tá aí Tô aqui na quarta vitória, não é isso? E a gente conseguiu vencer Enfrentamos um deck De hiperopulto aí, né? Esmagadora Olha que interessante, né? Ela com a dupla ativada Fica bem forte mesmo, né? O Urzi tá aí também Tá aí Estamos na quarta vitória É isso? Bom, vou tentar mais um deck Só tá muito calor Eu que tô aqui a uma hora e três minutos E se eu vencer mais uma A gente consegue chegar Nos cinquenta coroas Que é mais ou menos a média Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogando aqui Até eu perder Porque Se eu vencer mais duas, né? Mais duas? Não, mais três Eu consigo abrir dez pinhatas Vamos ver Vamos ver Já já eu volto Bom, galera Tô de volta com um deck de choque Vamos de Sidra Vamos ver se ela dá conta Tá aí, galera Esse é o campo É um deck muito caro, né? Peguei aqui Salve a solar Pra ver se ajuda um pouco Vamos lá Menta Pera Judica Salve a solar Lá na frente Mais Pera Judica A menta dela Salve a solar Se eu vou solar é violenta E eu preciso desse sol dela Pra eu fazer mais Sidra Né? Sidra é bem cara Então Esse sol é importante Beleza Mais Sidra Aqui embaixo Aqui no meio Menta Usa Salve a solar Pera Judica Vem aqui Ó, rapaz A pontuação tá boa, hein? Pra, né? Ainda falta um minuto e meio Mas a questão é Será que eu vou conseguir Manter o campo Protegido Porque Acabou minhas mentas Vou fazer só mais uma menta Daqui a pouco e pronto Tá vendo Tá vendo? A própria Pera Judica Fica ali no campo E ela fica Protegendo, tá ligado? Das batidas do devorador Que é muito bom Né? Pera Judica Ó, vai ser um bom deck, hein galera Olha que beleza, rapaz Olha que beleza Conseguimos encher bem O campo aqui Né? Vamos ver se a menta aparece de novo Eu tô precisando dela Me ajuda aí, menta A nossa posição de sol Tá muito boa Graças a sálvia, né? Olha, rapaz Aí, ó A menta apareceu Olha, a menta Ajuda a nós Faz essa pontuação Aumentar aí pra nós A pontuação já tá boa, né? Já tá boa Ajuda muito A Pera Judica Ajuda muito Sálvia solar também Não tem jeito, né? 4 milhões, será? 4 milhões Muito boa pontuação 4 milhões, né? Eu não esperava tanto O ponto desse deck Mas tá aí O oponente aqui usou Um deck explosivo Com o Narcisiaórico Fala dele, né? Tá aí, ó Se tivesse Pera Judica no deck Dele faria muito mais pontos Eu tenho certeza Beleza, né? Bom, vamos abrir Essas 6 pinhatas aqui Vamos ver se tá pra melhorar Alguma coisa Olha que beleza Vamos lá agora Melhorar A Batata Mina A lendária Vamos lá melhorar E eu vou continuar jogando Acho que eu vou perder A próxima Mas tomara que não, né? Tá bom que pelo menos A gente vê O deck dos oponentes Ó, vamos melhorar Ó, vamos melhorar Pra fase 12 Na fase 12 Aumenta a resistência Diminui a recarga Tá aí Beleza Vamos lá Vou fazer mais deck Já já eu volto, hein? Bom, galera Tô aqui de volta Vamos com o Feijão a Laser E tô aqui com o Quadanabo Também é um deck Que quando acaba o adubo Já era, mas Quer dizer Não já era, né? O Feijão a Laser Ainda dá conta Será que funciona bem? Vamos ver, né? Tentar fazer a salva solar Aqui nesse cara já, né? Tira ela daqui E coloco o Feijão a Laser Tem um adubo bem forte Aí eu vou usando a salva solar De vez em quando Ele ajudica Vamos ver, né? Tô de volta, galera Bom Vai chegar aos 3 milhões, será? Tentar vencer Vamos, vamos, vamos Ah Não, não consegui pegar ali Mas eu acho que não faria diferença Não consegui pegar Perjudica Porque o cara Foi pra 3 e 100, né? Olha o Narciso Eólico ali Fala dele, né? É o seguinte Esse é um deck Tá aqui Digamos que é mediano Quase bom Porque pra mim Bom Pelo que a gente viu Foi de 3 milhões e 100 pra cima Nessa Liga de Jade, né? Tá aí, ó Esse é o deck Você pode usar Ao invés de usar o Quadanapo E fazer os adubos nele Fazer os adubos todos Na Menta Só que aí vai ter aquele problema De Fazer lá A Pedra Espinho lá na frente E Não ter espaço Pra fazer a Noss Lá na frente A Noss Explosiva Nox Explosiva Né? Bom, galera O vídeo foi esse Mano, eu tô aqui Há 1h15min No sol quente No meu quarto Tá bruto Mas enfim É isso aí Deixe nos comentários Os decks que vocês estão usando Certo? E no próximo torneio Torneio do Tirovão Vai ter vídeo Segunda-feira, né? Que começa ele Segunda-feira Duas da tarde Começa ele Então o vídeo vai ser Terça-feira 10 da manhã O vídeo Beleza? Vai sair Torneio de 2 minutos É maneiro, né? Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo aí